Música Depois de Mafalda Marafusta, Pedro Barroso declara-se a nova atriz. Desde que pôs um fim ao namoro com Mafalda Marafusta que Pedro Barroso está solteiro. Apesar do início conturbado na novela, o ator da TV, de 31 anos, está focado na sua personagem herdeira e não voltou a ser visto em clima de complicidade com outra mulher. Leia mais, Pedro Barroso sofre acidente de carro nas gravações. Porém, as coisas podem estar prestes a mudar. Foi durante as gravações da trama que Pedro Barroso, Rony na novela, se aproximou de Isabela Valadeiro, atriz que faz da cigana Safira. Nesta sexta-feira, dia 2, o ator decidiu fazer uma publicação agradecer ao colega por todo o apoio. Abre aspas, porque o caminho é conjunto. Obrigado, Isabela Valadeiro pela tua entrega, partilha e companhia na viagem. Porque o Rony sem a Safira também não teria a mesma essência e profundidade. Continua a acreditar e a querer crescer, fecha aspas, escreveu Pedro Barroso, publicando uma fotografia dos dois. Rapidamente os comentários chegaram e dezenas de seguidores deixaram uma mensagem a elogiar o casalinho. Sprayte, Pedro Barroso recebe o ultimato da TV. Abre aspas, que, C, A, S, A, L, fecha aspas, abre aspas, são os dois tão giros que a te aborrece, fecha aspas, ou, abre aspas, já pensaram ir mais longe. Ficavam muito bem juntos, fecha aspas. Foram alguns dos comentários feitos à publicação. Veja a galeria. Veja a galeria.